Voltando no perfil de hoje, eu estou conversando com a jornalista e apresentadora e socióloga Vera Barroso. Vera, você gosta mais de cultura, economia ou política? Ambientes onde você passou muito bem e passa. Eu gosto mesmo de economia e política. É mesmo? É a coisa que eu mais adoro. É? Você se interessa por esses assuntos? Eu fui fazer curso. Eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, pedi, pelo amor de Deus, eu quero um curso de economia para jornalista. Eu estudei, eu ficava estudando. Eu acho o máximo. Eu olho para a Mirela Leitão e digo, caramba, ela é muito boa nisso. Eu olho para Jorge Vidor. Eu fico... O que eu gosto é ficar conversando com eles, com Gilberto Menezes Cortes. Esses são, assim, meus ícones. Eu fico encantada. E com política também, que eu gosto muito, muito, por causa da minha formação de sociologia, que eu estudei mais. Mas só que a cultura, a cultura é muito bonita, né? A beleza está na cultura. O que é que vai fazer? Aí fica muito bom. É. É uma atração incrível. É muito bonito aquilo. A gente está falando agora em cultura e eu lembrei de um acidente que passamos recentemente, que foi a história do Museu Histórico Nacional. E que fez... Nos comoveu a todos, né? Impressionante, né? Eu acho que mesmo que as pessoas não tivessem uma ligação... Todo mundo chorou, né? Todo mundo ficou muito arrasado, né? Todo mundo chorou, né? Fez parte da infância de quase todo mundo, né? Um negócio, assim, difícil da gente digerir. Seja lá quais forem os motivos. Mas, assim, qual é o teu olhar para a cultura que temos no Brasil hoje? Assim, nos falta muito, mas nos falta o que prioritariamente? Eu acho que a gestão pública da cultura é das coisas mais complicadas que a gente vê no mundo inteiro. A gente tem a sensação que esses países ricos, quando você viaja, você vê tudo, você fica muito encantado. Porque se diz, caramba, tem teatro, tem música, tem balé, até as músicas são ótimas. E aqui no Brasil, você tem a sensação de que o nível de criatividade é tão alto, é tão impressionante. Qualquer lugar que você vá, você tem uma música de uma excelência extraordinária. Você tem artes plásticas inacreditáveis. Você tem um talento aqui. Eu fico muito impressionada. Então, eu não sei como é que é, qual é o problema. Porque eu acho que a gente não tem dinheiro. É um país sem dinheiro para investir, né? E tem problemas de investir errado. Eu não sei, Rogério. Realmente, eu não sei. Eu acho que a cultura é o que a gente tem de mar bacana. E eu não vejo que a gente dê valor a isso de uma forma quantitativa, entendeu? E nem consistente, eu acho também, né? Você vê que no seu programa você recebe pessoas da área de cultura o tempo todo, praticamente, diariamente. E você vê todas essas pessoas, na sua maioria, digamos assim, não sei se todas, seria generalizar, é difícil, mas muitas. Com muita dificuldade para produzir, para acontecer, para fazer. É uma vida de muito sacrifício. Você percebe isso, por exemplo, nas pessoas que você recebe? Nos escritores, nos atores, nas atrizes, nos produtores. É uma vida de sacrifício, não é? Eu acho que a vida do produtor, do ator, é uma vida muito difícil. Mas eu não vejo ninguém querendo mudar. É como se pertencesse à vida do artista. A dificuldade é muito esquisito isso. É o que eu estou falando. A beleza está nisso. Quer dizer, você tem um nível de gratificação quando você trabalha com cultura que você não tem nos outros, entendeu? A política e a economia, elas são bacanas porque elas são humanas, mas elas são áreas áridas. Elas são mais complicadas, elas são mais duras. E a área da cultura é emocionante o tempo todo. Ela é tão emocionante que a gente chora quando um museu pega fogo. Porque aquilo, na tua infância, você mal ou bem, aquele sarcófago, aquela múmia, era uma realidade para a tua fantasia. Aquilo fazia você... Você tem saudade daquela múmia inacreditável. Não tem saudade de nenhum plano econômico. Ao contrário. Então, mesmo os que deram certo, teve uns que deram certo. Eu não tenho saudade, assim, entendeu? A gente nem pensa nisso, né? A vida vai andando e você nem lembra muito disso. As coisas da cultura, do espetáculo civil, aquilo te alimenta. É verdade. É a sensação do pertencimento, né? Como você falou isso. É um pertencimento nosso, né? Por isso que eu sempre digo que Nação Sem Cultura não se faz, não tem como. Você se reconhece naquilo. Eu, durante muitos anos, eu fiz um programa chamado Cadernos de Cinema. Foram seis anos que eu fiz, apresentando filmes só brasileiros e filmes de segunda linha. Ou seja, porque como a TV não tinha dinheiro para pagar caro... Apesar de que na Globo também a gente vê os mesmos filmes na sessão da tarde, mas, enfim. A gente vê filmes que não fizeram grande sucesso, não vieram grandes bilheterias. Mas eu, no final do começo, eu disse assim, eu não posso fazer esse programa porque eu não gosto desses filmes. E, primeiro, eu descobri que não é bem verdade. As pessoas gostam do filme brasileiro porque elas se reconhecem nos filmes brasileiros. Eu comecei imediatamente... O primeiro filme foi um Rio de Janeiro, Eu Te Amo, uma coisa muito dos anos 50. Eu digo, nossa, que coisa bacaninha, essas vistas do Rio de Janeiro, essa forma de falar. E eu fui descobrindo que o cinema brasileiro, eu podia não gostar dos filmes, o que fosse. Mas era o... Todo mundo gosta daquilo. As pessoas se encantam com aqueles filmes. E eu passei seis anos vendo filmes que eu diria que eu não tinha visto. E que eu adorei ter visto, que eu adorei ter feito o programa. O máximo. Eu gostei muito. No campo da política, por exemplo, a televisão tem lá o seu papel de apresentar, de debater, enfim. Pelo menos de apresentar. Propostas, candidatos. Isso já fazemos cada vez mais. A televisão está se ocupando cada vez mais dessa função, digamos assim. E na contramão, a gente nem sempre tem votado tão certo assim. A gente, o brasileiro, né? Apesar de tanta informação assim. O que você acha que fica aí? O que está errado nessa comunicação? O que está errado é que eu percebi nessa votação só. Olha que eu tenho 70 anos, Rogélia. E eu já votei muito. Eu acho isso incrível. Obrigada. É incrível mesmo. Na verdade, eu falei isso para você dizer isso de novo. Ah, foi, né? E tendo sido uma das mulheres mais belas do Rio de Janeiro. Já ouvi isso de um monte de gente. Obrigada, Tiziana. Não, e vários outros. Olha só, eu entendi dessa vez agora. A gente fica querendo escolher presidente da República. Mas a gente não tem que escolher presidente da República. Qualquer um serve. A gente tem que escolher o deputado. A gente tem que escolher o deputado estadual. A gente tem que escolher o vereador. A gente tem que escolher o deputado federal. Isso é que é. E eu acho que a gente está perdendo tempo quando a gente está escolhendo presidente. Não precisa. Qualquer um deles só vai funcionar com isso aqui. Porque esses é que fazem a diferença. Isso é que faz a diferença. É isso aqui. E dizer, não adianta. Ele pode ter uma reforma da Previdência magnífica, mas não vai passar aqui se ele não tiver. E se a gente não tiver em quem confiar. Então, agora eu só estou interessada em deputado e vereador. Não me interessa por mais nada. E descobri que é o máximo. Estou muito interessada nisso. Só. Porque a partir daí, a roda gira. Se eu tiver um bom deputado, se você tiver um bom deputado, pensando diferente, inclusive, politicamente, ou seja, direita, esquerda, o que for, a gente faz. Porque 513 é muita gente, né? Muita gente. 513 mais os seus dobramentos. Com muito poder para fazer muita bobagem. É eles é que a gente devia só se interessar por eles, né? A gente conhecia esses 513. E a gente não conhece, né? Não conhece, não. Não conhece a metade. Não. Nem 250. Se você perguntar, não conhece. As pessoas realmente esquecem até em quem votou na eleição passada. Exatamente. E é isso que é uma questão de educação. A gente tem que aprender a mudar essa cultura. Tem que aprender. A mudar. Não vai acabar aprendendo. É, tem que. Vai aprender, nem que seja no supapo, né? Você falou, nós estávamos falando dessa questão da beleza. E você realmente foi uma mulher linda, continua muito bonita. E a beleza ajuda e atrapalha. Te ajudou mais ou te atrapalhou mais? Outro dia eu estava conversando com o Fabrício Carpinejar. Você sabe quem é? Sim, eu sei. Autor. O Fabrício. O teatro. É, ele disse o seguinte, ele disse, vocês não têm ideia do que eu passei quando eu era criança, porque eu era uma criança muito feia. Ele tem a língua preta, inclusive. Ele era muito careca. Ele disse que ele era um monstrengo, que as pessoas chamavam ele de monstro, de vampiro, todos os problemas os piores. Ele disse que ele teve um bullying pesadíssimo na infância e que, na verdade, a ponto da mãe pensar em tirá-lo da escola. E a mãe pegava e ele demorou para ler. Ele teve vários problemas. E a mãe, são dois escritores, são pessoas muito esclarecidas. Ela é, inclusive, do judiciário, eu acho, é desembargadora. E eles ajudaram esse menino e ele disse que a vida dele foi um inferno, a infância dele foi um inferno, uma coisa horrorosa, porque a escola, ele era massacrado. E criança é mazinha, né? Opa, a gente estava falando sobre isso, criança é muito mazinha. E os pais, se os pais não cortam em casa, aí... Aí dá um sorriso. Aí ele disse que o negócio era tão pesado que ele fazia aliança com as meninas bonitas, porque a segunda classe de gente mais massacrada na escola eram as meninas bonitas. Então, ficavam com mais ódio dele ainda, porque ele conversava com as meninas bonitas e as meninas bonitas se sentiam queridas por ele e compreendidas por ele. E eu me lembro que eu disse para ele, eu digo, olha, Fabrício, você vai me desculpar, mas com esse discurso você pega quem você quiser, né? Porque isso é verfeito para uma menina bonita, você vai com esse papo de que compreende as dificuldades da beleza, cara. E aí, pronto, ganhou. Ganhou. Para você abrir umas portas ou não? Você acha? Olhando assim para trás... É claro que você só se estabelece pela sua competência, isso é evidente, mas em algum momento foi assim? É, mas eu, desde cedo, eu trabalho com isso porque meu tio, que é um argentino, era diretor de arte e ele até recebeu a medalha de tirar dentes, quase, foi uma delícia, antes dele morrer, ele ficou muito feliz. E ele sempre trabalhou com publicidade, então eu, desde criança, desde bebê, eu sou modelo de publicidade, porque que negócio? Chama a verinha, põe a verinha, porque era criança perto e eu fiz isso a vida inteira. Então, não era nem por causa da minha beleza, era simplesmente porque eu estava ali. Então, eu sempre trabalhei com publicidade, com foto, com filme, e nunca vinculei muito com o fato de eu ser bonita, mas sim com o fato de eu conhecer as pessoas, entendeu? Então, isso talvez tenha me protegido um pouco, não me sentia... E você, de certa forma, não deu esse valor todo? Você não deu esse valor, ó, eu sou... Ah, não, não, eu não me achava, não. Pois é. Ah, eu não me achava mesmo. Ah, não, não. Esses não eram os valores principais que a sua casa te dava. Não, não é isso, é porque a mulher bonita não sabe que ela é bonita, nem sempre. É, às vezes depende da família que tem, né? Às vezes as famílias insuflam essa ideia e tem outras que não, que isso não é o mais importante. Elas são muito inseguras, as mulheres bonitas. É? Necessariamente, 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 necessariamente. Porque a Françoise Doutor dizia isso, se você só tem para apresentar a tua aparência, cadê o teu interior? As pessoas só querem a tua aparência, quer dizer que o que você tem, o que você é, não vale nada? Entendeu? E você luta muito mais para provar. Muito provavelmente. É, porque, né? Porque a pessoa fica naquela... Agora, Caíte, não é isso? A vida é dura para todo mundo, não é não? Para todo mundo. Uns porque são feios. Uns porque são feios, entendeu? Uns porque não é magro. A vida é muito... Eu acho a vida muito dura. É, por isso que ter o bom humor faz toda a diferença, saber levar faz toda a diferença, porque bom não é para ninguém. É difícil para todo mundo. A vida é muito dura. A vida é dura. Concordo. Seu avô foi escritor. A partir dele, veio a tua paixão por literatura, por livros, por gostar de ler? Não, não foi com ele, não. Mas, é... Acho que... Acho que porque eu sou de uma geração que não tinha televisão. Você sabe que quando eu nasci, eu não tinha televisão na minha geração. Eu sou do tipo... Sabe aquela coisa que tinha um índio? Eu sou da sua geração. Tinha um índio lá que ficava até, sei lá, sete horas, oito horas da noite. Então, eu não tenho televisão. Então, lia-se. Eu lia. Na minha casa, lia-se. Eu li. Li. Li tudo. Fui lendo. Então, eu lia e repetia, porque os livros acabavam. Aí, eu dizia, papai, pode ler. Esse livro aí, pode ler? Humberto de Campos? Pode ler? Ele dizia, pode, minha filha, pode. Ele deixava? Deixava. Deixava. Deixava ler. Isso é muito legal, não é? Ele era um leitor. Eu acho que é isso também, não é? Sim, influencia muito, não é? Eu acho. Eu acho que é. Às vezes, mais tarde, você não vê o resultado de imediato, mas vê depois, acaba vendo. Li, assim, não é? Que tipo de literatura você gosta, te interessa? É, eu gosto de tudo, basicamente. Mas é porque, como eu sou de uma geração mais passada, a literatura que eu gosto, e porque eu fui morar na França, eu li muito literatura do século XX na França. Mas, digamos, eu conheço melhor alguma literatura da França, sobretudo o Marcel Proust, que é um autor que eu gosto muito e que eu, durante muitos anos, eu gosto, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de literatura. Mas eu queria que você que me contasse um autor brasileiro que te chama muita atenção, mas também no próximo bloco, eu vou deixar essa pergunta para ela no ar e a gente volta rapidinho, é um brevíssimo intervalo com a Vera Barroso nesse Papo Imperdível. Eu volto já. Música 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 Música